Música Promover uma boa imagem institucional da Polícia Nacional perante o cidadão é um desafio assumido pela corporação. Para atingir este objetivo, o segundo comandante-geral deste órgão anunciou nesta terça-feira as intenções da sua instituição. A Polícia Nacional vai potenciar o gabinete da comunicação e imagem com quadros tecnicamente bem preparados e conhecedores da polícia e da ciência policial. Para além disso, prevemos apetrechar o órgão com meios técnicos modernos e necessários para um bom desempenho das missões a voz cometidas. Esta visão da Polícia Nacional será complementada através de um novo relacionamento com a comunicação social. Para o efeito, é preciso estabelecer parcerias com os distintos órgãos de comunicação social do país e a nível interno com os órgãos da moral e cívica ou educação patriótica e os demais órgãos operativos. A função de mediador público reservada à comunicação social é um fator que oferece vantagens a todos os atores sociais e deve ser bem aproveitada. Defende este especialista em comunicação social. Esta iniciativa é muito bem-vinda porque, como sabemos, a Polícia Nacional é um agente social ativo desta sociedade em construção. E, naturalmente, a Polícia, para fazer veicular a sua mensagem integrada, personalizada, precisa, obviamente, também da comunicação social, que é o mediador deste espaço público. Porque não é possível colocar, digamos, um polícia em cada esquina, mas é possível comunicar em cada esquina, naturalmente, com os suportes de comunicação que estão hoje ao serviço, digamos, das comunidades. Entre outras vantagens, a parceria entre a Polícia e a mídia irá fortalecer a harmonia social. Por isso, vejo com muito bons olhos estas parcerias que se vão criando entre os órgãos de comunicação e a Polícia, porque, entre outras coisas, será também, com certeza, uma maneira fiável e de grande garantia de podermos transmitir aos nossos cidadãos mensagens que vêm de uma instituição tão forte quanto é a nossa Polícia Nacional. E para definir a metodologia que deverá conduzir a Polícia a mudar a sua imagem no seio da sociedade, estão reunidos no seu primeiro Conselho Consultivo Alargado. Os órgãos de comunicação e imagem da corporação. O evento, que acontece no Instituto Superior de Ciências Sociais, terá duração de dois dias.